Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Que foi, vai, vai Que foi, vai, vai O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se esquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai O sol, vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai E foi e vai E foi e vai E foi e vai